7 da Copinha Lançamento pro Marquinho Dominou o Marquinho, bem pra bola Encarna a marcação do Júlio Ursoza Tocou pra trás, finalizou Balançou GOOOOOOOL É do Corinthians De novo É de Mantuan Mais uma vez Acaba titubeando A defesa do Pinheiro Reveja, olha aí o gol Absolutamente legal, lançamento pro Marquinhos Ele vai numa disputa com Júnior Ursoza, briga pela Posse de bola, assiste A chegada de Mantuan, mais uma vez Reveja, começa tudo Lá de trás, hein, com a Saga corintiana, Marquinhos Dá sequência e a finalização Absolutamente perfeita E pela segunda vez de Mantuan É o Quinto gol do Corinthians Corinthians 5